O Novo Testamento O maior é o menor Hoje eu vim aqui com uma mensagem do rei Herodes E eu acho que ele está muito preocupado com vocês Preocupado conosco? O que nós fizemos? É mais o que não fizeram Herodes acha que vocês não respeitam como deveriam Afinal, ele protege vocês, ele alimenta vocês E somos muito gratos Será que são gratos mesmo? Outras nações têm dado banquetes em homenagem a ele Têm dado presentes Herodes é hoje o maior de todos os reis E ele sugere que vocês o tratem assim Para que não hajam consequências Faremos qualquer coisa Qualquer coisa para evitar problemas com Herodes Oh, ele ficará muito feliz em ouvir isso Ah, irmão Tiago Soube que precisava de ajuda Mas um apóstolo deve ter coisas mais importantes para fazer Nada é mais importante do que ajudar um irmão Além disso, temos que acabar o poço É verdade, nossa pequena comunidade de crentes está crescendo Deus está fazendo milagres, Jeremias Vamos orar para continuarmos assim A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Gaiu, vamos logo, rápido. Vamos, vamos, comece a lavar. Eu preciso ir ver o rei. Eu me superei dessa vez, Gaiu. Os reis de Tino e Saedon ficaram tão assustados que virão aqui dar um banquete para Herodes. Eles assinaram uma declaração dizendo que ele é o maior de todos os reis. E se ele é o maior de todos os reis, eu sou o maior de todos os ministros. Bem, ministro, ministro, sabe, eu já superei esse título. Preciso de uma coisa como conselheiro, primeiro-ministro, comandante supremo. Sim, vamos logo com isso, Gaiu. Herodes está esperando as boas notícias. Alegre-se, caro Herodes, eu tenho boas notícias. Por que não fui avisado disso? Do que, caro Herodes? Essa é a lista dos meus súbditos que se tornaram cristãos. Seguidores de Jesus. Ah, mas Jesus está morto há 13 anos. Sim, mas os apóstolos continuam pregando. O único poder que deveria crescer sempre mais é o meu. Você está entendendo? Eu vou cuidar desse problema, rei Herodes. Eu acho bom. Senão você vai voltar a ser lavador de pés. Pode se retirar. O senhor não quer ouvir as boas notícias? Não! Mas os reis de Tiro e Zaydon disseram que eu... Saia logo! Como seu conselheiro, senhor, eu aconselho a deixar os cristãos em paz. São pessoas pacíficas e não ameaçam o senhor. Parece que você é quem precisa de conselho neste caso. Aqui não existe lugar para bondade, caridade e também amor no jogo para ser poderoso. A água deste poço é uma grande bênção. Mas não podemos esquecer o que Jesus disse para a mulher samaritana ao lado de um poço como este. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água da vida jamais terá sede. Por aqui, senhor. Ali estão eles. Você é o apóstolo Tiago, seguidor de Jesus Cristo? Sou sim. Você está preso. Parem! Não, Jeremias. Tudo vai acabar bem. Amem-se sempre. E tudo estará bem. Eu encontrei Tiago e o pus para trabalhar nas minas de sal. Eu quero esse homem morto. Senhor! Eu vou providenciar a execução de Tiago. E agora, se me permitir falar sobre os reis de Tiro e Zaydon... Ah, sim. Tiro e Zaydon. Agora eu vou cuidar deles. Estou vindo para cá para homenageá-lo com um grande banquete. Ótimo. Será um cenário perfeito para que eu declare guerra a eles. Guerra? Mas aqui... Bem aqui, veja bem aqui. São uma ameaça para o meu poder. Por favor, Herodes. Não é desta maneira que um rei atinja a grandeza. Um grande homem quer ajudar os que o rodeiam e não destruí-los. Do lado de quem você está? Os cristãos. Não. E você de Tiro e Zaydon? Nunca o trairia. É, acho bom que continue assim. E lembrem-se. Eu serei o maior de todos os reis. Não pare. Continue trabalhando, seu moleca. Vamos. Rápido com isso. Está vendo isto? Faça um traço para cada saco de sal que vir sair daqui. E não pule nenhum. Senão será o último erro de sua vida. Já soube do Marcos? Não. Ele não é mais o responsável pelas minas de sal. O quê? Ele foi promovido a capitão. Vai tomar conta de 500 soldados. E quem vai ficar no lugar dele? O que você acha? Você! Só pode ser ele. O único habilitado para essa função. É, e o comando já elogiou minha experiência. Sou o único que pode ocupar esse lugar. Você! Por acaso você sabe liderar soldados? Mais do que você, com toda certeza. Ouça, eu e meu irmão João somos os mais indicados para serem os líderes. Quem disse? Jesus procurou primeiro André e eu sabia... Isso não significa nada. Então, vamos perguntar a Jesus. É uma boa solução. Então, vocês devem ter muito cuidado com o orgulho. Mestre, surgiu uma dúvida importante entre nós. Sabemos que o Senhor veio estabelecer o Seu reino. Mas qual de nós será o maior em Seu reino? Quem deve liderar? Para se tornarem os maiores no reino de Deus, vocês têm que ser como as crianças. Vocês têm que ser humildes, como esta criança. Dá para acreditar nesse tolo do Vesp. Ele acha que pode mesmo ser o chefe. Mas ele é muito mole. Para ser um líder de homens, é preciso ser touro. Se alguém te trair, tem que se vingar. Uma doce e inesquecível vingança. Nunca vi uma cidade como esta. Parece que eles têm tudo, não é? Eles não têm o Evangelho. Tem razão. O que é isso tudo sem a paz que Jesus pode trazer? Vocês querem falar comigo? Sim, Senhor. Nosso líder, um homem chamado Jesus, que cremos firmemente ser o Messias, gostaria de pregar em sua cidade. Gostaria mesmo, é? Diga a ele que vá pregar em outro lugar. Estamos ocupados. O quê? Como se atreve? Vocês não vão acreditar. Recusaram-se a deixar o Senhor entrar. O que está brincando? Como se atrevem? Eu nunca vi tanto orgulho. O que devemos fazer? O Senhor disse que nós temos o poder de fazer milagres. Devemos pedir que desça o fogo do céu para arrasar essa cidade má? Eu não vim para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. É. Se você quer ser um líder de homens, você tem que saber como conseguir o respeito deles. Eu discordo disso. O escravo discorda. Oh, você deve saber muito sobre como liderar homens. Se quer que seus soldados o sirvam de coração, você tem que servi-los. Servir meus soldados. Isso pode dar certo com os cristãos, mas não aqui. Chegou a hora de nós irmos para Jerusalém. Lá, o Filho do Homem será atraído, açoitado, sentenciado à morte e crucificado. Mas, depois do terceiro dia, Ele ressuscitará. Eu pensei que Ele estava indo a Jerusalém para ser coroado rei. O que Ele quis dizer com sentenciado, açoitado e crucificado? Muita coisa que Ele diz não dá para entender. O pensamento dEle está acima do nosso. Ele parecia triste. Ele está sozinho. Por que não vão falar com Ele? Mãe, acho que Ele não gostaria de ser incomodado. Mas escutem aqui, Ele é o Messias, não é? Sim. Ora, e vocês acham que o Messias vai permitir que o crucifiquem? Eu tenho a impressão que não. É claro que não. Ele só estava usando uma parábola. Está certa disso? E alguma vez eu me enganei? Não, não precisa responder. Eu só sei que Jesus é o grande Messias e que daqui a alguns dias Ele será coroado rei. E vocês dois merecem estar ao lado dEle no comando. Ela está certa. É claro que estou certa. Então vamos pedir a Ele antes que alguém vá na frente. O... eu... O João vai falar. Eu? Oh, claro. É que eu... Jesus, eu gostaria que o Senhor lhe concedesse uma grande bênção. E qual seria? Permita que no seu reino os meus dois filhos se sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos sim, Senhor. Realmente. Vocês beberão o meu cálice. Mas assentarem-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. O que está acontecendo aqui? É com licença. Eles vieram pedir em segredo o direito de liderar a gente? Nada. Foi feito em segredo, Pedro. Isso não é justo, mestre. Fomos escolhidos primeiro. Não precisamos pedir uma coisa que é nossa de direito. Venham. O reino de Deus não é como os outros reinos do mundo. Os reis da terra forçam todos a servi-los e dessa maneira eles fingem que são grandes. Mas não será desse jeito com vocês. Aquele que desejar ser o maior no reino de Deus deverá ser o menor antes. E aquele que quiser ser chamado de líder deverá ser servo antes. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como o resgate de muitas. de onde veio isso? Dos reis de tiro em Saidon. Eu lhe imploro, Herodes não declare guerra a dois países que desejam lhe dar tudo isso para evitar a luta. Tudo isso é meu? E ainda não é o melhor de tudo. Eles declararam que o senhor é o maior de todos os reis e escreveram para as outras nações pedindo para que façam a mesma coisa. Bom trabalho, Blasto. A minha estrela está subindo, Blasto. E você está subindo com ela. Sabe, ainda bem que falou nisso, porque eu sinto que superei esse título simples de ministro. Eu estava pensando em alguma coisa tipo, comandante. Não exagere. Claro, eu só estava pensando. Eu faço o que o senhor quiser. Atenção. Marcos, mas que prazer poder ver... Silêncio. Amanhã é o último dia neste buraco horrível. Meus parabéns pela sua promoção. Silêncio, eu disse. Haverá uma execução de prisioneiros amanhã. Mas não vou poder acompanhá-las. Sou obrigado a escolher meu substituto já. Seria uma grande honra poder ser filho, senhor. É claro que seria. Com todo respeito pelo vespe, senhor. Eu sou o homem que está procurando. E por que acha isso, Lisandro? Mas o que está fazendo parado aí? Eu, eu, eu... Se não fizer os escravos trabalharem, eu mesmo vou chicoteá-lo. Pode deixar agora mesmo, senhor. Vamos lá, seus cães. Trabalhem, trabalhem! Por que se sentou ao lado de Jesus? Porque este é o lugar que me pertence. Por favor, diário. Eu não gosto de discutir, mas você deve ter percebido que eu e o André deveríamos ser o chefe dos apóstolos. Você já disse isso muitas vezes, mas João e eu pensamos o mesmo sobre nós. Amém. 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 Ah, não faça isso, mestre. Se você não permitir, não pode ficar ao meu lado. Sei que está bem junto a mim Sempre ao meu lado Ele está e sempre vai estar Ele vem pra acalmar O meu pobre coração E atender a minha oração Quando a noite vem caindo Se os problemas vêm surgindo Se eu não sei por onde andar Quando estou perdido Sei que Ele vem pra me guiar Quando a noite vem caindo Se os problemas vêm surgindo Vocês me chamam de Senhor e Mestre E fazem bem porque eu o sou Mas se eu, seu Senhor e Mestre, servi vocês assim Não deveriam servir uns aos outros do mesmo modo? Ouçam meus filhos Por pouco tempo ainda estarei com vocês E para onde eu vou Vocês não podem ir Por isso eu dou a vocês um novo mandamento Que se amem uns aos outros Assim como eu amei vocês Ora, isso não é justo Porque Lisandro deveria ter essa chance Não fui feito para ficar aqui Marcos vai ver como eu faço os homens trabalharem Não Eu fico no lugar dele O quê? Ele faz a contagem Eu carrego o sal Você quer ser herói? Para mim está bem Com sua permissão, Senhor Haverá, depois do banquete Um desfile em sua homenagem Muito bem Oh sim E o apóstolo Tiago será executado agora pela banha Excelente Agora não existe nada entre mim e a verdadeira grandeza Eu ouvi as suas proclamações de que eu sou maior de todos os reis E eu humildemente as aceito Por quê? Eu ouvi as suas proclamações de que eu sou maior de todos os reis Eu ouvi as suas proclamações de que eu sou maior de todos os reis pense na vida Ha, ha, ha Hahahaha Ah. 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 Sei que está bem junto a mim. Sempre ao meu lado. Ele está e sempre vai estar. Ele vem pra acalmar O meu pobre coração E atender a minha oração Quando a noite vem caindo Se os problemas vêm surgindo Sua voz vem sempre me guiar Ele vem pra acalmar O meu pobre coração E atender a minha oração Ao meu lado sempre vai estar E estar E atender a minha oração 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 Obrigado.